Ô galera de Poços de Calda Ó, os pescadores que gostam de pescar na represa do Cocau Hoje, 6 de abril de 2023 Resolvi pegar uns peixinhos Vindo aqui pra represa do Cocau Olha o que eu encontrei no caminho Olha as bichonas lá, ó Vou chegar mais pertinho pra mostrar pra vocês Imagina se eu tô sentado na beira represa e o bicho chega O que eu ia fazer? A sorte que eu tô de carro Chegar mais perto lá pra vocês verem As bichonas lá, duas pintadas Eu ouvi dizer que tem mais E falar que tem dois casais, quatro onças Tô vendo só essas duas aqui E eu nunca mais vou querer pescar nesse lugar Peixe pra mim só na peixaria agora Represa do Cocau em Poços de Caldas A surpresa aguardando os pescadores aí Pra quem acha que é mentira, que é fake news Olha aí Olha as bichonas aí E aí E aí E aí E aí